Encerrar essa live com 25 mil pessoas aqui Falar que vocês são amados Por favor Façam o que precisa ser feito Ajuda a gente Em relação ao acontecimento de hoje Com o Bolsonaro Foi o Carlos Bolsonaro que falou Que respondeu no lugar do presidente Ele tem um problema pessoal comigo Ele tem ciúme De homem perto do pai dele Infelizmente eu sempre poupei ele Mas agora não vai dar não Enquanto o presidente, ele vai voltar a ser presidente E Vai ter o Tarcisão aí de governo E vai ter o Marçalzeira Na prefeitura e vai ser a tríplice coroa Em 2026 Fechou? Tamo junto Aquela presepada que aconteceu no Instagram Eu até perguntei pra ele no WhatsApp Do Carlos, o Carlos que tem problema comigo Eu tento preservar o Carlos Mas ele é um retardado mental É um cara que não tem Um escrúpulo Mas pelo presidente Eu vou Eu vou revelar Eu vou relevar Aquele comentário De projeita É, ele pode falar o que ele quiser Ele sempre tá aí pra atrapalhar Ele atrapalhou Nossa eleição a presidente Ele atrapalhou Eu criei uma estratégia Pro Bolsonaro pedir perdão Pro eleitorado Gravamos mais de 800 vídeos E a imbecilidade do Carlos Bolsonaro Foi lá e Quem que fez isso? O Marçal? Então é pra pagar Bolsonaro com humildade Gravou o vídeo Reconheceu que aquilo ia mudar O rumo da eleição E o Carlos De forma imbecil Foi lá e atrapalhou Já vou lembrar De forma imbecil E o Carlos E o Carlos Teu Teu Obrigado.